É Natal, você consegue dizer o quanto estou feliz em poder te ver E silenciosamente nós vamos ser um pouco mais de Deus a todo ser Pois é Natal, eu quero dizer o quanto estou feliz em poder te ver E em cada segundo nós vamos ser um pouco mais de Cristo a todo ser E então vamos celebrar mais um Natal Vamos lembrar da vinda de Deus Vamos celebrar mais um Natal Vamos louvar por tudo que se deu É Natal Cristo hoje nasceu Boas notícias O Filho se nos deu Podemos juntos hoje com os anjos cantar Que a luz, o bem e o amor a todos quer dar E então vamos celebrar o Rei da Paz E o adorar pelas novas que Ele traz Vamos celebrar e voltar a Belém Seguindo a estrela do nosso sumo bem Emmanuel Emmanuel Eu estou aqui 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 Tchau, tchau.